Muito legal perceber que o detalhe peplum, ele caiu no gosto da mulherada desde a temporada passada e parece que ele vai permanecer por mais algum tempo. Hoje a gente preparou esse editorial exatamente para você entender como usar essas peças. O peplum tem uma origem muito mais antiga do que pensamos, mas independente da época, é um detalhe que traz muita feminilidade. Nós estamos na loja Clarim para conhecer mais opções nesse estilo. O objetivo desse editorial é te ensinar como usar e, principalmente, trazer as opções para a ocasião certa. Vamos começar pelos vestidos mais ousados, com transparência, que trazem sensualidade, mas sem perder o charme. As rendas são sofisticadas e clássicas sempre. Estampas, elas marcam a estação. E quando são acompanhadas pelo recorte e decotes na modelagem, as peças ficam irresistíveis. Agora vamos para uma dica valiosa. A quantidade extra de tecido pode duplicar o tamanho do quadril, mas pode também, dependendo da sua circunferência, diminuir alguns centímetros de cintura. Para quem possui ombros largos e quadris estreitos, o peplum cai com perfeição ao equilibrar a silhueta. No entanto, isso não significa que as curvilíneas devem evitar essa tendência. O ideal é apostar em modelagens menos volumosas e de cores escuras. E, é claro, apostar sempre no salto alto. A dica é provar muitas opções até encontrar a melhor para você. Ou seja, a que te deixe mais confortável e que eleve a sua autoestima. Tchau! 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 Tchau!